Música 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 Boas pessoal, são vocês de casa e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui numa nova miniserie aqui no canal com a Missa, oi! Oi pessoal, aqui é a Missa e Mina e esta miniserie chama-se 10 desafios Yeah! Pessoal, é uma miniserie, tá? Não são desafios complicados, são bastante fáceis até vai dar, sei lá, esta vai ser uma miniserie de 2, 3 episódios no máximo dos máximos portanto, vamos lá começar amor Pera! Oi! Olha ali! Olha ali! O que é que tem? Tem 2 cubos! Tem 3 cubos! 3? Eu não vejo outro, peraí, deixa-me colocar aqui Video settings Vamos colocar aqui em 32 Pois tem! Tem 3 cubões ali em cima, é o cubo do lookbook Olha, por que que ali tem feios e tem assim Lorde Cake ladrão Ladrão? Aonde? 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 Do lado direito Eu não vejo os nomes Tem assim, Lorde Cake Ladrão Ah, isso deve ser de algum dos episódios Ah, eu caí do lado direito O Lorde Cake Thief O Lorde Cake Thief é o criador do mapa e ele morreu 4 vezes no seu mapa Num dos desafios, talvez, não sei Eu morri uma vez porque caiu no void quando eu entrei no mapa, né pessoal? Então não conta Mas bem Amor, estás preparada? Estás preparada para este desafio? Eu não sei Não? Não estás preparada? Não sei Pera aí, deixa ver aqui as regras Não podemos partir blocos Pronto, é óbvio que não dá para partir blocos Cada mapa só tem um botão Basicamente em que consiste este mapa, pessoal? Em cada sala nós vamos ter de encontrar o botão para poder passar a seguinte sala Então simples quanto isso E não vale cheitar Vamos colocar aqui no Game Mod 2 Porque é no Game Mod 2 que eu saiba o jogo Então vamos clicar aqui no botão Bora, Amor? Pera Ô caraças Ô caraças Tô pronto Desculpa, desculpa Ô caraças Eu disse desculpa Tá Tá, bora Vamos lá Opa 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 Survival Created by Lord Creative Ok, pronto, é óbvio, né? Deixa eu ver Vamos lá subir aqui em cima Deixa eu ver o que é que tem aqui em cima Ah, deve procurar o botão? Claro, agora já está Já estamos no primeiro nível Olha, está aqui duas caminhas, mo E tem aqui um livro no baú Deixa eu ver o que é que diz o livro Barnacle Eu não sei o que é Barnacle Ok Havia uma vez um feio Barnacle Que eu não sei o que é Ele era tão feio que toda a gente morreu Fim Ok Essa é a piada do Patrick E toda a gente morreu Era do mexilhão feio Era a história do mexilhão feio Será que é essa? Mexilhão? Se calhar Barnacle é mexilhão Não sei o que é Só diga nos comentários o que é Barnacle Eu não faço ideia Eu achei o botão Já achaste o botão? Achei Então rápido Espera aí, dá para quebrar? Não dá para quebrar nada Dá para bater nas ovelhas? Dá para bater nas ovelhas? Mata a ovelha! Mata a ovelha! Mata! 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 Matei! Mata! 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 Não é possível, é tão fácil! LOL! Que fácil! Frozen! Frozen Valley! Ok! Pronto! É o campo de Frozen! Vamos lá ver se corre tudo bem aqui! Olha um ovo! O que? Um ovo? É sim! Aqui tem um chest de Ender E depois tem aqui uma cabeça do Wither Onde é que nós vamos encontrar o botão aqui? Um chest! Eu acho que ele está dentro de um gelo desse! De um gelo? Sim! Escondido! Como? Mas não dá para partir! Entendeu? Mas não dá para partir! Não! Eu sei! Mas eu acho que ele tem uma entrada! Entendeu? Amor! Olha para mim! Olha! Por que tu é tão bonita? Porque eu quero espirrar! O que é que você quer ver? Não sei! Eu tenho vontade de espirrar ainda! Olha para a luz! Olha para o céu! Olha para o sol! Não está adiantando muito! Não? Não! Vamos lá embora! Vamos lá procurar aqui o botão! 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 Oi botão! Cadê o botão? Botão! Botão! Está aqui! Eu também! Ah não! Ah não! Isso não vale! Você já achou o botão muito rápido! Meu Deus! Eu achei! Como assim? Já achou o botão! Não é possível! Terceiro desafio! Ah não! É um labirinto! É um maze! Ah! Vai para onde? Vou para cá! Tá! Eu vou para aqui! Vamos lá ver! Odei o labirinto! Maria! Onde é que tu está? Se tu achar o botão simplesmente aperta! Tá bom! Olha para aqui não dá! Para aqui também não dá! Para aqui também não dá! Tá bom! Mas avisa né! Que encontraste o botão! Porque senão... Não! Encontrei! Bora! Não! Mentira que eu encontrei! Isto é muito fácil! Caraças! Que desafios tão fáceis! Para a cura! Para a cura! Para a cura! Para o quarto desafio! Eu estou com cansaço! Para a cura! Oh caramba! Desculpa! Era para ver se estava andando com cansaço! Pronto! Ih! Desperdiçaste a carne! Tu mataste uma ovelha para desperdiçar a carne? Não! Eu comi! Ah pronto! Ok! Vamos lá! Morri! Vou assar! Vou assar! Eu sei! Alalá! 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 Eu hein! Estou feliz! Não posso estar feliz! Não! Eu estou feliz! Boa! 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 Eu estou lá! Estou astral! Era! Calma! Calma! Vai! 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 Consegui! Vai! Oi! Não vai nada! Tens de fazer o parkour! Não! Não! Nada disso! Vai! Faz o parkour! Não! Sim! Isso não vale! Tens de fazer o parkour comigo! Isso não vale! Parkour é parkour! Parkour tem de ser finalizado! Não! Vai sempre direito! Sempre! Sempre! Vai! Só falta mais dois! Só falta mais dois irmão! Conseguiu! Conseguiu! Passamos de um nível! Passamos de um nível! Passamos de um nível! Passamos de um nível! Tá! Olha! A gente está presa, irmão! Aqui não tem passagem! Socorro! Calma! Calma! Vamos procurar o botão! O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Aqui não tem nada! Isso não bala! Isso não bala! Deixa eu ver! Sai daqui! Deixa eu ver! Botão! 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 Tãozinho! 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 Amor! Aqui! Achou! Aqui! Olha para mim! Aqui! Aqui! Do teu lado em frente! Do teu lado em frente! Em frente na rua! Vai pela rua! Vai pela rua! Vai pela rua! Aqui! Amor! Aqui! Estou preso! Estou preso! Ajuda! Amor! Ajuda eu! Estou preso! Estou lento! Tá! Vamos embora! Meu Deus! Ah não! Ah não! Vamos começar a chuveira! Sério? Deixa eu ver! Botão! Botãozinho! 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 Ok! Já começou a complicar! Depois do parkour começou a complicar! Por que eu acho que o botão está aqui? Onde? Achei uma passagem secreta! Onde? Pera! Está aqui um baú! Está aqui um baú! Pera aí! Deixa eu ver o botão! Fogo! Não! 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 Como é que se chama? Do not trust in paintings! Ou seja! Não! É aqui mesmo! Vem ó! Como é que se diz do not trust? Como é que se diz? Não acredito! Vem! É não acredita? É basicamente! Pera aí! Deixa eu ver! Aqui não tem! Aqui! Também não tem! Aqui! Onde é que está? Sério! Como é que tu encontraste isto tão fácil? Eu não sei! Tu já jogaste este mapa! Vem cá! Eu estava aqui ó! Eu fiquei assim! Eu aposto que o botão está aqui dentro! Aí eu ia me encostar assim na parede! Para poder depois procurar! Para ver melhor! Só que na hora que eu me encostei na parede! Eu entrei na sensação! Eu acho que tu já jogaste este mapa! É... Não! Não! Foi ele que gritou e eu ouvi! É! Deve ter sido né! Ele fez... Ou então gritou e fez... Ou então gritou e fez... Olha ali! Troca o livro e... Ah! Desculpa! Foi sem querer! Coitado! Ele fez alguma coisa! Oh caraças! Eu não estou aqui! Eu estou escondido! Ah não! Estou assim! Não! Mas bem pessoal! Vamos finalizando então! Este episódio por aqui! Estamos agora para o sexto! Como é que se chama? Sexto o que? Sexto desafio! Esqueci-me do nome! Bem pessoal! Estamos aqui para o sexto desafio! Acho que isto é um desafio meio de parkour! Não sei! Ou então encontrar o botão aqui perdido! No... No monte de... De coisas aqui! Portanto! Eu espero então que vocês tenham gostado deste episódio! Pessoal! Se vocês gostaram! E querem a continuidade de minisséries aqui no canal! Já sabem! Deixem o vosso like! É muito importante mesmo! Favorita se gostaram muito! E comente o que vocês acharam! Espero que vocês tenham divertido! E tenham gostado deste vídeo! E deste episódio! A sério! É com muito amor e carinho! Que nós fazemos estes vídeos! Todos para vocês! E... Não tem mais nada a dizer! Amor! Esteja uma coisa a dizer! Só hoje uma vez! E tomou eu três! Oh caraças! Mas eu fiz o parkour bem mais rápido que tu! Tô nem aí! Eu passei duas vezes por ti! Tô nem aí! Não quer saber! Ganhei! Não quer saber! Ganhei! Ganhei! Eu ganhei! Não! Sim! Portanto! É isto pessoal! Like favorita! Comentem! Mais uma vez então! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Fiquem bem! Tchau!